Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje eu tô muito feliz de apresentar pra vocês as novas atualizações do jogo Vida 5, essa é a versão 6, e eu vim aqui comentar sobre todas as mudanças. Se você não sabe, se você não viu o outro vídeo, eu sou parceira da Install Entretenimento, que é uma empresa indie, um estúdio indie de jogos aqui do Brasil, é muito legal falar isso, gente, não me canso de falar. É muito legal e eu sou muito feliz que eles me chamaram, porque assim como eles, eu também sou uma desenvolvedora indie, né, porque até agora eu não sou contratada de nenhuma empresa de jogos. E eu vou comentar as mudanças, eu já fiz um vídeo jogando esse jogo, depois que eu joguei eu passei os feedbacks pra eles, e pelo que eu vi, pelo que eles me falaram, tipo, a nota de atualização, eles aplicaram nos feedbacks que eu dei, eu fiquei muito feliz. E se você quiser entender primeiro o que é o jogo, assiste esse vídeo aqui e vê como era antes, porque pelo que eu vi, muita coisa mudou, e eu fico muito feliz deles estarem trabalhando bastante no jogo dessa forma. Vamos lá, esse jogo está em alfa, né, somente lembrando. Uh, vamos lá, Vida 5. Caramba, só de bater o olho aqui a gente vê que algumas coisas mudaram. Olha só, tem até uma versão mobile, gente, isso também é uma das novidades, e tem todo um menu novo. Escolha o modo de jogo, original 8 anos. Ah, temos o modo de festa agora, galera, então o modo de festa é o 8 anos, a gente vai jogar o original primeiro, depois a gente entra no modo de festa. Uau, galera, olha isso. Um dos feedbacks foi que a câmera, ela era muito diferente de tudo que a gente está acostumado, que talvez isso fosse um problema, né, para as pessoas e tudo mais. E outro feedback também foi as placas dizendo para onde elas vão, né, porque eu ficava batendo na placa, ficava muito perdida, não sabia onde eu estava. Porque como se eu já não me perdesse muito, né, eu ainda me perdi a mais. Bom, vou mostrar uma mágica para vocês. Tem como trocar o sexo aqui, né, a gente vira menina. E? Eu tenho uma skin, galera, eu tenho uma skin aqui. Ah, que lindo, meu Deus do céu, olha só o meu cabelo. Gente do céu, olha, eu viro de costas. Eu tenho uma skin, gente, eu tenho uma skin dentro do jogo, isso não é o máximo. Olha, e ela é, meu Deus, ela vira de ladinho, ó, muito linda, cara, muito linda. Eu amei a minha skin, galera, sério. Ah, e vocês lembram dos nossos winks? Os meus não estão aqui mais, porque essa não é a versão... Opa, essa não é a versão que a gente jogou aquela vez, é uma versão que só está no meu computador, muito secreta, assim. Então eu não tenho salvo, exatamente, aqueles winks que eu peguei, que são... Opa, aqui, ó, peguei um já. São os pets, né, que temos aqui. Uhul, vamos ver aqui, ó. Tem como andar com ele? Ah, que amor, gente! Que legal, que legal! A gente pode passear com o nosso pet. Bom, tem o Wink Shop e agora... Caramba, tá muito diferente isso! Ai, que legal! Uou, oi... Nossa, eu posso comprar os winks por 10 moedas. No caso, eu tenho money zero, né? Mas eu tenho alguns códigos promocionais pra conseguir. Só um momento. Não vou expor, não sei se posso expor. Prefiro não expor. Se puder, depois eu coloco nos comentários. Desbloqueei um, agora a gente vai desbloquear o outro. Desbloqueei o outro, deixa eu ver agora. Ah, o botão do YouTube! Eu quero que ele ande comigo, não dá? Não, acho que ele é tímido. Em um arcade... Nossa senhora! A gente tem um minigame, gente! Um minigame dentro do game! Eu adoro minigames, não sei vocês. Eu gosto muito. A gente vai jogar agora o minigame. Deixa eu só pegar como é que joga, calma. Certa os movimentos, faça a tira. Tá. Ai! Nossa, gente! Que demais! Eu nunca vi isso, assim, de um minigame dentro de um jogo. Óbvio que eu já vi em outros jogos, mas eu digo de jogos indies, assim. Talvez eu não tenha jogado os jogos indies o suficiente, mas que eu digo os jogos das pessoas da minha faculdade e tudo mais. A gente nunca viu um minigame dentro de um jogo completo. Ou quase completo, né? Estamos no alfa. Eu ganho dinheiro jogando? Será tipo Neopets? Uh! 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 Ai! Eu tô jogando com o meu Wink! Meu Deus do céu! Agora que eu me liguei! Como é que sai do jogo? Só se eu morrer? Tá. Eu ganhei 32 coins. Ah, mas eu já vou voltar ali, né? E fazer a compra do ano. E comprar mais... Meu Deus! Eu não consigo ir embora. Vamos comprar. Ai, agora que eu sou rica, eu vou comprar todos os bichos aqui. Vamos ver. Eu quero andar. Cachorrinho. Que gatinho. Ai, que bonitinho, gente. Tenho vários bichos. Bom, vamos ver agora o novo banco. Ai, que bonitinho! Ai, que fofo! Gente do céu. Como é que vocês conseguiram fazer essas coisas 3D? Eu não consigo fazer nada disso. Aliás, comecei faz pouco tempo fazer 3D. Já estou chorando todos os dias. Vamos ver aqui. Construção. Fechado. Caixa de letras. Ai, que legal! É aqui que tá a propaganda. Ai, que legal, gente. Adorei. Achei muito criativo o modo que as propagandas estão posicionadas. Super legal. Bom, sobre os Winx novos, que tem vários ali, né? 9 você só pode desbloquear com as moedas, como a gente viu. 4 é por código. E 2 você encontra no modo festa. Os outros dois códigos são os códigos que eu ganhei. E outros influencers também. E os outros 10 são disponíveis pelo mundo. Que nem da outra vez que a gente jogou. Vamos dar mais uma explorada aí. Vamos pra praça, sei lá. Vamos procurar os nossos restos dos Winx. Mas, no geral mesmo, que foi atualizado, foi o centro. Com um monte de coisa nova, né? Eu adorei. Vamos pra floresta. Nossa, essas placas assim são tudo pra mim. Pegamos. Será que dá pra andar com esses outros Winx? Não, só com esse. Muito legal, gente. Eu tô muito feliz com as flechas, sério. É uma coisa tão simples, mas pra mim faz toda a diferença. Porque sou a pessoa mais perdida da face da terra. Agora a gente vai fechar aqui. E abrir o modo festa. Mouse 8 anos. Ai, que legal. Nossa, gente. Olha, tem a Vidas Com aqui. O que é isso? Ai, o outro Winx diferente. Nossa, esse colorido ali. Esse é meu favorito. A Samu Especial. Que legal. Caramba. Vidas 1. Banco. Vidas 2. Vidas 3. Ai, Vidas 4. Que legal, galera. Eu amei o Vidas Com. Muito carinho. Muito. Eu adoro quando eu vejo jogos assim que as pessoas realmente colocam carinho ali, sabe? Olha só, gente. É igual agora. Adoro quando eu vejo assim o jogo que a pessoa se esforçou. Ela botou o coração aqui. É muito lindo de ver isso. Bom, conseguimos outros dois Winx, então. Exploramos o modo festa. Tinha mais alguma coisa no modo festa, será? E eu perdi? Possivelmente. Praça. Vamos tentar chegar naquele lugar estranho lá, que era muito grande. Eu não lembro como é que chega. Floresta. Peraí que eu quero jogar comigo. Adorei. Olha a minha bunda. Eu adoro que, tipo, meu tênis nunca apareceu em nada. Então, tipo, eles tiveram que inventar a parte de baixo do meu corpo. Uou, um gatinho. Vocês viram? Uma raposa. Isso. Sou muito orui. Como é que chega lá? Tinha que atravessar o labirinto mesmo? Porque eu não lembro. Todo dia eu ia me perder num jogo diferente. Pô, me perdi real agora. Meu Deus, de onde eu vim? Gente, esse labirinto ficou... Pula pra ver. Olha o tanto de árvore que tem. Eu me perdi, gente. É aqui, né? Se não for, eu vou chorar. Porque eu fiquei presa. Consegui! Ih, não. E é com essa intro linda que eu me despeço. Eu sou muito feliz de ter a parceria com a InstaL de receber as novidades desse jogo antes. Eu acho que ele vai ser um jogo muito legal, principalmente pras crianças, que é um público mais voltado, talvez. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham gostado do jogo. E eu espero que vocês gostem do jogo. O link pra você jogar ele tá aqui na descrição. E eu convido todo mundo pra jogar, ok? Vamos apoiar os nossos desenvolvedores brasileiros. Vamos ter orgulho da galera que tá aqui no nosso país, criando essas coisas maravilhosas. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de se inscrever no canal e de deixar o seu comentário. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.